Fala, galera, mentorada! Gente, assunto de tendências pedagógicas, assunto muito cobrado em concurso, seja no concurso na área militar, seja em concursos prefeituras. Gente, tendências pedagógicas é uma premonição do professor Johnny aqui do Mentorizar e você sabe disso, sabe que você já deve ter encontrado alguma questãozinha na hora da prova e deve ter perguntado assim, nossa, será que esse assunto é comum ou é só na minha prova? Gente, é comum. Esse assunto é carta marcada em qualquer concurso na área da educação. Então, vem comigo que hoje a gente vai ter um conteúdo muito focado na parte teórica para que a gente possa, de repente, na hora da prova, encontrar uma questão e rapidamente lembrar das dicas do professor Johnny. Vem comigo, galera. Vamos lá. Então, a gente está aqui com o nosso Mentorizar. Gente, quem ainda não seguiu o nosso Instagram, quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube, eu peço a vocês que façam isso, gente. Vocês ajudam o meu trabalho a chegar mais longe, a atender pessoas que precisam conhecer esse conhecimento. Beleza, gente? Vamos que hoje a gente vai falar sobre tendências pedagógicas a partir do autor Cipriano Luquezzi. Johnny, só esse autor fala sobre tendências pedagógicas? Não. Outros autores também falam. A gente vai adotar esse livro aqui como livro base para a gente poder falar sobre esse assunto de modo que a gente, quando estiver abordando isso aqui na nossa aula, a gente vai trazer, ó, Luquezzi fala isso. Outros autores classificam de uma outra forma, mas basicamente a ideia principal é dividir as tendências em tendências liberais e tendências pro, pro, ó, presta atenção, progressistas, de progresso. A gente vai entender também o significado disso aí. Tendências liberais, que são tendências acríticas, não querem mudar a estrutura da sociedade, e tendências progressistas. Que tendências são essas? Tendências que querem uma modificação da estrutura social. E aí eu trago para vocês aqui o nosso material complementar, gente, tendências pedagógicas. Quem ainda não baixou, vem comigo, ó, quem ainda não baixou esse material no site do Mentorizar e está perdendo uma excelente oportunidade de ter acesso a um material gratuito, de muita qualidade, com mapas mentais, a partir das tendências pedagógicas. A gente vai falar um pouco disso aqui e eu quero que você agora largue tudo o que você está fazendo. Ó, pegue seu celular, ó, pegue seu celular e jogue fora. Não, não, brincadeira, brincadeira. É igual aquela música do Dilcente. É, joga o celular na parede. Não, não, calma, calma, não precisa ser assim, gente, calma. Mas eu quero que você agora elimine suas registrações. Esse assunto aqui é tema de prova. Com certeza vai ter algo parecido na sua prova, tá bom? Então, você que está se inscrevendo aí no concurso de Novo Friburgo, Petrópolis, concurso da Prefeitura do Rio de Janeiro, concurso de Cachoeira de Macacu, concurso de São Paulo. Gente, eu tenho alunos do Brasil inteiro. Então, o Mentorizar hoje tem uma amplitude gigante e essa possibilidade de levar esse conteúdo a outros estados, a outras pessoas, permite que eu trate de assuntos que são alimentares em qualquer concurso. Então, vem comigo para Tendências Pedagógicas, elimine suas registrações, que agora vai ser muita dica de prova. Vem comigo. Vamos lá. Então, a gente falou aqui sobre o autor Cipriano Luquezzi, e agora a gente vai falar um pouco mais dessas tendências. Vamos lá, gente. Cipriano Luquezzi é um filósofo. Ele trata também da avaliação da aprendizagem. Vale a pena a leitura atenta desse livro aqui, tá bom? Esse livro é um livro muito importante que não só traz essa perspectiva das tendências, mas traz também outras abordagens que a gente vai ver aqui dentro do Mentorizar quando a gente for falar de aspectos filosóficos. Hoje, o nosso assunto é apenas tendências pedagógicas, tá bom? Então, vamos que vamos. A partir desse livro, do Luquezzi, eu vou abordar usando o capítulo 3, tá? Como eu disse, esse autor, ele traz outros elementos. A gente vai usar o capítulo 3 para poder abordar justamente essas tendências pedagógicas. Ele traz uma perspectiva de filosofia, a ideia da educação e sociedade. Gente, eu já vi, olha só, você que está tentando concurso para a marinha, concurso para oficial pedagogo, eu já vi questão desse autor, desse livro, capítulo 2, a partir dessa ideia aqui, ó, a partir dessa ideia aqui, de educação e sociedade, redenção, reprodução e transformação. Já vi isso aparecer também em concurso, tá bom? Aí você fica atento, fica atento, porque se você está estudando para a marinha, um curso mais literal, que pega a essência da obra, é importante ficar atento nisso aí. Mas a gente também tem o capítulo 4 e tem outros capítulos. A gente vai usar hoje o capítulo 3 como norte para a nossa aula, sobre tendências pedagógicas. Beleza? Vamos lá. Como eu havia comentado, tendências pedagógicas, a gente pode dividir em duas categorias básicas. Tendências liberais e tendências progressistas. As tendências liberais, as tendências liberais, elas se dividem em quatro. Grave isso, porque eu já vi a banca cobrar isso em concurso. Em várias bancas eu já vi aparecendo isso. Tendência liberal se divide em tradicional, renovada progressivista, a gente vai ver os outros nomes que também aparecem para essa tendência, tá bom? Renovada não diretiva, eu vou ensinar os macetes para vocês não confundirem isso. e a tecnicista. Isso é dentro do bloco, ó, das, aqui ó, aqui em cima, aqui em cima, ó, dentro do bloco das liberais. A gente está falando disso aqui, ó, ó, tá bom? Por enquanto a gente está falando desse momento aqui, ó, ó, tá? A ideia é essa, trazer para vocês sempre o macete, sempre a dica, para você não escorregar na hora da prova, tá bom? Então, fique atento que depois que a gente falar dessa, desse bloco de tendências liberais, a gente vai falar também do bloco das progressistas, tá? Então, vem comigo, para você não ficar desatento aí. A gente vai falar primeiro das tendências na prática escolar. Vamos fazer uma breve explanação aqui sobre essas tendências na prática escolar. A doutrina liberal, ela apareceu como justificação dos sistemas capitalistas, né? Então, assim, que ao defender a predominância da liberdade dos interesses individuais, isso é um elemento importante, a ideia dos elementos individuais, a ideia dos interesses da propriedade privada, isso tudo é importante para a gente pensar esse tópico das tendências liberais, tá? E dos interesses individuais da sociedade, estabeleceu, opa, peraí, estabeleceu uma forma de organização social baseada na propriedade privada. Então, aparece como elemento aqui, principal, vou só marcar aqui a canetinha, para vocês verem, vou marcar com uma outra cor. Aparece como uma propriedade privada, um elemento importante, a ideia de sistema capitalista, e a ideia da produção dentro de uma sociedade de classes. Então, quando a gente pensa em tendência liberal, a gente tem que fazer uma alusão a esses elementos, a essas características, como a doutrina liberal, enfim, né, a ideia de sociedade de classe, a ideia de um sistema capitalista, e a ideia de propriedade privada, tá bom? Pensou em doutrina liberal, você tá pensando numa perspectiva... Muito se confunde, né, quando se fala assim, ah, eu sou liberal na economia, e conservador nos costumes. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui quando a gente explicar nos próximos slides. Esse viés, até um pouco ideológico, sobre a perspectiva liberal, para você não se confundir na aula da sua própria. Beleza? Vem comigo. Então, vamos lá. Educação como reprodução, trazendo um pouco dessa referência de Luquezzi, sobre a perspectiva da educação como reprodução. A pedagogia liberal, portanto, é uma manifestação própria desse tipo de sociedade de classe. Então, a partir dessa ideia de manifestação própria, dessa sociedade organizada em forma de classes, você tem uma pedagogia predominante, uma pedagogia liberal, a partir de uma perspectiva em que eu adquiro, eu imagino a sociedade reproduzindo as suas desigualdades, reproduzindo o seu status quo, a sua estrutura lógica social. Isso significa que eu não quero alteração dessa estrutura social. É uma educação enquanto reprodução. Então, grava isso aí que é importante. Tá bom, gente? Então, vamos agora falar sobre a tendência tradicional. Essa tendência, ela também pode aparecer na sua prova. Muita gente fala assim, ah, mas é possível, professor, cair em tendência tradicional. É, existem muitas formas de se cobrar sobre a tendência tradicional. Tá bom, gente? Muitas. Muitas mesmo. Então, você fique atento aí. Fique atento. A gente vai tentar quebrar essas aulas em blocos para que você não fique muito cansativo. É para que você possa, dentro de 15 a 20 minutos, dar uma refrigerada, beber uma água e tal. Mas a gente vai tocando aqui os pontos mais importantes dessa tendência. Vem comigo no que tem de importante sobre isso aqui. Vamos lá. Tendência tradicional. A gente está falando sobre a tendência tradicional. Ok? Acentua o ensino humanístico de cultura geral, no qual o aluno é educado para atingir pelo próprio esforço. Isso significa que eu tenho uma perspectiva aqui meritocrática. Perspectiva essa que vai se consolidar principalmente na tendência tecnicista. Mas aqui, o que você está falando é que esse ensino humanístico, esse ensino humanístico de cultura geral, erudita, traz a ideia da meritocracia como realização dessa pessoa. O próprio esforço. Então, a ideia de que o esforço permitiria a sua realização pessoal. Então, essa é uma perspectiva tradicional. Que, muito embora possa remeter, como o próprio nome diz, a uma perspectiva tradicional, uma tendência tradicional, pode dar uma ideia de obsoleto, muito se pratica hoje em dia. Tá bom, gente? Muito, muito mesmo. Então, vamos lá. Vem comigo que é importante esse ponto aqui. Tendência tradicional. Papel da escola. Preparação intelectual e moral dos alunos para assumir sua posição na sociedade. Aqui, a gente está falando do papel da escola nessa tendência tradicional. Ok? É isso que ele está falando aqui. Tá bom? Tá bom? Qual é o papel da escola nessa tendência tradicional? A preparação intelectual e moral dos alunos para assumir sua posição na sociedade. Os menos capazes podem lutar ou podem ou devem, melhor dizendo, vou mudar a cor da tinta aqui para vocês verem de outra forma, devem lutar para superar suas dificuldades e conquistar seu lugar junto aos mais capazes. Caso não consiga, devem procurar um ensino mais profissionalizante. Então, olha só que interessante essa perspectiva. Ela traz a ideia que é a preparação intelectual e moral dos alunos para assumir sua posição na sociedade. lembra que eu falei que uma tendência tradicional não traz uma perspectiva de mudança social, de transformação, e sim uma perspectiva reprodutora das suas classes, das suas desigualdades, porque ela é liberal. Ela não quer uma transformação. Ela é uma tendência acrítica. Então, essa tendência tradicional está dentro do bloco de tendências acríticas. Então, você tem que a preparação intelectual e moral daqueles alunos, daqueles indivíduos, é justamente para agora você pode se formar para uma posição mais privilegiada na sociedade, mais erudita, uma cultura geral mais aprimorada. Já quem não se adequa a essa perspectiva moral vai fazer o quê? Ah, você vai fazer um ensino profissionalizante para cumprir uma tarefa social de manter a engrenagem funcionando. A indústria, a sociedade, basicamente é isso. tá, gente? É isso aí, tá bom? E aí, quais são os conteúdos de ensino? Como é que funciona o conteúdo de ensino dentro das tendências tradicionais? Agora, da tendência tradicional. Os conhecimentos e valores sociais acumulados pelas gerações adultas e repassados ao aluno como verdades. São passadas ao aluno como verdades. Tá bom? Aquele conhecimento que foi acumulado ao longo do tempo por várias gerações, agora passa como verdade. Não tem muita criticidade nisso. Como é que é a relação professor-aluno dentro da perspectiva tradicional? Aqui eu tenho um ponto importante para destacar para vocês. Esse ponto aqui, eu vou fazer até uma estrelinha para vocês não confundirem. Nossa, minha estrelinha saiu perfeita, né? Perfeitinha. Ó. Esse aqui, talvez seja o ponto mais interessante desse momento aqui da perspectiva tradicional. aqui, a banca adora transformar esse tópico numa questão. Perguntar qual é a relação do professor-aluno dentro da tendência tradicional é carta marcada num concurso de pedagogia. Muitos se perguntam qual é a perspectiva de um professor dentro da tendência tradicional. Então, não fique de bobeira nisso aí. Porque essa ideia aqui de disciplina imposta, essa ideia de silêncio, a ideia de atenção, tudo isso aí pode aparecer na sua prova como um ponto importante, tá? Essa ideia aqui, de atenção e silêncio. A ideia de o professor enquanto autoridade, ele sendo responsável por isso, manter a relação com o seu aluno a partir de uma perspectiva vertical, em que o professor é autoridade. muitas das vezes na tendência tradicional o professor vai ficar num tablado maior ali pra lidar com o seu aluno. Então, tudo isso aí é importante pra vocês entenderem, tá bom? Fiquem com isso aí em vista porque é um ponto importante para a prova. Tendência tradicional, a ideia de pressupostos de aprendizagem. O que que baseia a aprendizagem aí? Quais são os nortes de aprendizagem segundo a tendência tradicional? Então, é isso que ele está dizendo aí. Quais são? Então, a gente vai ver aqui que os programas devem ser dados numa progressão lógica. Então, você precisa ir de uma progressão lógica estabelecida pelo adulto sem levar em conta as características próprias de cada idade. Olha que importante. Aqui ele está falando que é sem levar em conta sem levar em conta a ideia das características de cada idade. Então, esse ponto também é um ponto importante para vocês ficarem ligados. Lembrem-se que esse livro do Luquez traz muitos elementos. Eu estou aqui trazendo só aquilo que é mais importante. Aquilo que não pode faltar na hora da tua revisão, na hora do teu estudo, porque é aquilo que vai determinar a sua aprovação. Um outro ponto que é importante é isso aqui. A ideia da aprendizagem repetitiva e mecânica. Gente, a ideia de aprendizagem repetitiva e mecânica ligada à ideia característica da tendência tradicional cai muito em prova. Pensou em tendência tradicional é necessariamente uma aprendizagem mecânica, repetitiva. O professor tem uma autoridade, uma disciplina imposta, uma atenção, um silêncio. Então, isso é ser um professor dentro da tendência tradicional. Eu já estou lendo o seu pensamento. Você falou assim, caramba, eu acho que eu também tenho uma perspectiva tradicional na minha prática. Acontece, gente, essas tendências vão conjugando, convergindo na sua prática. Ora você é um pouco na tendência tradicional, ora você aplica um pouco a perspectiva mais não diretiva, enfim, aí você vai aproveitando os seus conhecimentos. Então, o importante não é você procurar onde você se encaixa e sim entender quais são as diferenças. para que na hora da sua prática você tenha consciência de que aquilo ali é uma prática que pode ser ruim ou outra pode ser mais bem aplicada. Tá bom? Até aqui, ok? Espero que vocês estejam entendendo bem esse assunto. Eu tenho marcado para vocês os pontos mais importantes da prova. Vamos falar de um ponto crucial para a gente fechar esse assunto da tendência tradicional. O esforço é em geral negativo. Punição, notas baixas, apelo aos pais, às vezes ele também é positivo. Então, olha só, eu tenho uma ideia de um esforço negativo e tenho a ideia de um esforço positivo. O esforço negativo, ele, como o próprio nome já diz, traz a ideia de notas baixas, de apelo aos pais, é meio que punitivo. Já o positivo tem a perspectiva de emulações. O que são emulações? Gente, emulações são aqueles mecanismos que você usa para estimular o seu aluno, incentivar, premiação ou mesmo a própria classificação dos seus alunos. Você deve estar pensando assim, nossa, eu também já fiz isso. Então, assim, isso é um pressuposto de aprendizagem dentro da tendência tradicional. A gente vai ver outros pressupostos para outras tendências. Então, vai pensando e vai reforçando suas anotações aí. Esses slides também estão disponíveis para vocês. Vocês podem baixar, inclusive, no próprio site. do mentorizar. Vocês podem baixar lá algumas coisas. Lá tem um mapa mental sobre essas tendências. Mas esse assunto aqui é um assunto importantíssimo. Esse assunto aqui dá a ideia de esforço enquanto negativo ou positivo. A ideia de esforço em geral, negativo, às vezes positivo. O que ele está querendo dizer? Que dependendo do seu instrumento, da forma como você vai utilizar isso, você pode punir o seu aluno, fazer com que ele, se você não tirar notas altas, você vai ser punido, você vai comer por último, você vai ficar sem ter acesso a um passeio, ou mesmo ligando para os pais caso eu tire nota baixa. Isso é uma forma que a própria tendência tradicional deu como contribuição para nós. Tá bom? a ideia da emulação já é uma coisa de mais incentivar, trazer uma perspectiva de um incentivo e tal, de um instinto. Daí também pode aparecer na perspectiva de uma classificação desses alunos. Bom, a gente fechou agora esse primeiro bloco das tendências tradicionais. Então, isso aqui é o que tem de mais importante até então das tendências tradicionais. Então, a gente vai dar uma pausa, você vai beber uma água, respirar, calma, tranquilo, tranquilo, a gente passou a primeira parte, essa tendência é uma tendência tranquila de se identificar. Essas agora eu vou pedir um pouco mais da atenção de vocês. Então, respira que a gente volta já já e eu falo das tendências, ou melhor, da tendência renovada não diretiva, tá bom? Ou a tendência conhecida como a tendência da escola nova. E tem outros nomes também que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vem que vem. Daqui a pouquinho eu volto. Tchau. 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 Tchau.